Bem-vindos, meus amigos queridos, para nosso canal interativo, eu sou a América Mia, psicóloga, palestrante. Se você gosta de conteúdos relacionados à carreira, sucesso profissional, vem com a gente aqui e mande a sua pergunta, porque essa playlist, o canal interativo, ela é aberta justamente para isso, para a gente trocar as informações aqui. Tá legal? Olha, vai chegando aí, inscreva-se no nosso canal, dá um joinha também no final, se você gostou ou não, beleza? Olha só, quem manda a pergunta hoje é o Alexandre. E é o seguinte, ó, vamos entender o caso dele, para ver o que é que você pode aproveitar aí para a sua vida. O Alexandre, ele é caricaturista, então ele trabalha na praça, ele faz as caricaturas e vende. Aí o que acontecia? Ele me diz assim, na carta dele, ele vai, ele fazia abordagem, perguntava, você quer, você quer, você quer, você quer? Aí as pessoas assim, não gostavam muito dessa abordagem, ele percebeu isso e mudou a estratégia. O que ele fez? Ele criou um banner, ele colocou também as pastinhas ali, uma exposição, para que as pessoas olhassem o trabalho dele e quando ele percebia que a pessoa tinha o interesse, ele fazia a abordagem. Bom, até um certo tempo isso funcionou, mas agora vem a pergunta dele aqui, ó. Olha, como atualmente, diante da crise estabelecida há alguns anos no nosso país, isso não tem surtido efeito? Abordando ou não, a aceitação está cada vez mais complicada, como eu devo proceder nesse sentido? Eu devo mudar essa estratégia de filtrar demais o público ou criar um processo de âmbito geral? Obrigado e parabéns pela imensa contribuição, transmitindo o seu conhecimento. Ô, meu lindo, muito obrigada, Alexandre. Estamos aqui juntos, viu? Olha só, Alexandre, o que é a venda? A venda, ela nada mais é que o encontro de uma necessidade com um produto, que vai atender a essa necessidade, tá certo? Então, existem pessoas, sim, que querem o seu produto, que gostam, que admiram, que são fãs desse tipo de arte. O que você precisa fazer é justamente expandir. O que está acontecendo é que você está usando apenas uma forma de divulgação, que é o presencial. E é muito pouca gente que passa aí na tua frente todos os dias. Se você utilizar suas redes sociais, por exemplo, você me mandou essa pergunta através, acho que, do YouTube. Pronto, você tem acesso ao YouTube. Você pode montar um canal que é gratuito aqui no YouTube. Você pode mostrar o processo de como você faz, mostrar as caricaturas, uma foto, como você se inspira. Você pode fazer o teu consumidor participar do seu processo de criação. E isso faz com que gere também uma necessidade, que isso desperte essa necessidade de trazer a experiência para ele. Porque o que você vende, a arte vende experiência. A arte vende sensações. Então, você também pode usar redes sociais que são gratuitas, como Instagram, Facebook e muitos outros, mostrando, por exemplo, a foto e a caricatura, ou também mostrando a experiência que é alguém presenteando uma outra pessoa. E a alegria que é você receber a sua carinha com a caricatura, sabe? Então, assim, você vai mostrando a utilidade do seu produto, você vai mostrando as situações onde uma caricatura pode ser incluída como um presente, como um enfeite, alguma coisa nesse sentido. Então, você vai ajudando esse cliente a criar as necessidades que já existem dentro dele. Ou seja, você desperta isso mostrando e direcionando para onde você quer, onde o seu produto pode ser absorvido, vamos dizer assim. Tá legal? Então, existem sim várias formas, são gratuitas, você pode fazer. O negócio não é diminuir, o negócio é ampliar. E o que eu percebo na sua carta aqui, né? Que você fica lá observando o cliente, que você fica naquela vou ou não vou, aborda ou não aborda. Então, isso mostra também uma certa dificuldade na relação com esse cliente. Você não está tratando esse cliente como um amigo, como alguém que você deseja ajudar, mas você trata ele como se fosse um ET, né? Tipo, ai meu Deus, e agora? Vou ou não vou? Ai meu Deus, será que ele vai gostar ou não vai gostar? Então, esse medo, esse seu receio de agradar ou não o cliente, faz com que você perca o foco no cliente. O foco fica sendo o seu medo, a sua preocupação, a sua dificuldade de, sei lá, aceitar uma rejeição ou não. E não te dar a criatividade necessária para você ampliar os seus negócios. Tá legal? Então, começa a pensar como se fosse um amigo ou cliente que você queira muito agradar. Tá legal? Então, é isso, gente. Olha só, aqui está a resposta aqui para o nosso querido amigo Alexandre. Eu desejo a você muito boa sorte, viu, Alexandre? E para vocês também que conhecem pessoas que trabalham por conta própria, que são empreendedores e precisam ampliar o seu negócio, divulguem, compartilhem esse vídeo para que ele chegue e beneficie a maior parte das pessoas aí que a gente posta, porque esse é o objetivo de nós estarmos aqui. Tá legal? Se você gosta de conteúdos como esse, vem com a gente no nosso grupo no Telegram. Basta você baixar o aplicativo que é gratuito e buscar lá. Merica Me é Ser Sucesso. Eu tenho também um programa de mentoria para você que deseja florescer nos seus talentos pessoais, alcançar o sucesso profissional, mas com uma base íntegra na sua essência. Eu vou ajudar você a descobrir a sua essência e com ela você vai fazer o seu próprio negócio. De forma que o negócio não é uma tortura. O negócio tem que ser uma coisa bacana. A gente tem que florescer na felicidade e fazendo aquilo que a gente mais ama. É assim que o sucesso chega em todas as áreas da nossa vida, com muita saúde e muita prosperidade. Tá legal, meus amigos? Então manda um e-mail lá para atendimento.americamia.com e eu te mando todas as informações necessárias também. Tá legal? Beijinho no coração e até a próxima pergunta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.